Com mil cicatrizes, mais cheio de Vivaldi Vou liberar, a tempestade Até Adorno, Marcele Vida A história, ela descoberta Com um novo Quem destrutirá É uma bomba Pessoal, beleza? Trago aqui uma recomendação Para vocês que querem fazer uma renda extra de forma passiva Ou seja, sem esforço nenhum Apenas por deixar o aplicativo aberto, que é a Rony Game Para quem se inscrever Utilizando o link que eu colocar na descrição Você vai começar Com os 5 dólares, sendo que o saque mínimo É de 20, o aplicativo realmente paga E você, já dentro da plataforma Poderá convidar outras pessoas Aonde elas vão receber Esses 5 dólares, porque você só recebe Se for convidado por alguém que já utilize E você vai receber 10% dos ganhos Daquela pessoa E diariamente Então, quanto mais aquela pessoa utilizar a internet Maior você vai ganhar Beleza? Então, deixo aí Essa recomendação E vamos agora para a gameplay Obrigado, valeu! E aí, rapaziada Nada suave com vocês Voam-lhe sua vão aqui mais uma vez Dessa vez estamos contra o Mordekaiser Já faz tempo que eu não pego o Mordekaiser Uma matchupzinha bem chata E o Mordekaiser está muito forte atualmente Por andarem de pé Os sangues cálidos não sabem mais o que Caramba Olha o dano que eu levei da passiva Olha isso, que ridículo Ah, ele pegou o nível 2 primeiro Tá bom 99 para pegar o nível 2 Se eu tivesse pego o nível 2 Eu tinha matado ele Triste demais Levarei este mundo ao fim Com rugidos Assim será Tá bom Beleza, vou fechar aqui a minha gota logo Para eu estacar ela Mano, eu não gosto de jogar contra campeões E dano mágico Porque É mais complicadinho de você buildar Mas Vamos que vamos Eu vou logo no semblante Vai aumentar a minha cura Vai me dar escudo Tá safe Eles se esqueceram dos velhos costumes Os velhos costumes Não se esqueceram deles Com mil cicatrizes O mais é indiferente Opa, amigo Ele achou Ele achou que ia conseguir Mas deu bom Ele tem que jogar em cima Do nosso tempo de recarga Ah, olha que legal Que legal Deuses não morrem Ele vai pegar O ult bem antes de mim Tempestade Surja As criações mortais se vão O cara não sai daqui Velho Caramba Olha isso Que insano Tá bom Hoje não é um dia Pra jogar lá Dá tudo errado O veiga tá ali O veiga tá ali Cheguei agora Cheguei agora Agora meu amigo O vento Traz gosto de ferro Sangue Eu sou o Valdir Eu sou o Valdir Os Urzai falam pelos homens E a natureza reage Com mil cicatrizes Uma a mais é diferente A destruição finalmente liberta Vrestron consuma todos Uma puta que pariu O cara não sai daqui Velho Sinto um coração Estava tudo andando certo Não dá nada certo Que tristeza Ai Esse Gwukong me fodeu muito Velho Puta que pariu O trovão ruge O vento uiva Só os tolos ignoram O chamado da batalha Ele vai ficar Vai esperar o Gwukong aparecer Vai esperar o Gwukong aparecer Tudo se fragmentará Sangre oferenda Sangre oferenda O cara não sai daqui O cara não sai daqui Mano o cara não sai daqui Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Com mil cicatrizes Uma a mais é indiferente Ai, chega a dar um desânimo, caralho, meu. Será que ele já deu TP? Beleza, está suave. Quando meu irmão deu a eles o fogo, esqueceram-se da chão. Isso vai, mata esse cuno. Caramba. Nossa, velho. Meu, o cara morreu. E não fez o Drake. Ai, ai. Podia ter feito o Drake. Ah, que bacana. Fundações do mundo. Ah, que a tempestade nos liga e meu despenso. Caralho. O sangue sebeia a terra. Caralho. Sem o Jango não consegue, amigo. Você não consegue me matar sem o Jango. E porque estava de item fechado já. Mano, é muito roubado isso de você... Curar mais quando está quase morrendo. É muito bom isso. Estou praticamente com... Estou um pouquinho atrás de farm. Tempestade, surja. Ah, agora ele fez um cortar-cura. Ele sentiu a pressão. O inimigo foi eliminado. Ouço o chamado por Valril. Uma Vestron responde. Um inimigo foi eliminado. Para milking, eu tenho um salão. Eu tenho um salão. Essas vão ser muito mais importantes. Ah! Eu não serei esquecido Só assim amigo Pra você escapar de mim Quando a noite é escura e cruel Com certeza já já aparece aí Esse slowzinho é um saco Opa amigo Que saco velho Nossa Tristeza animais Beleza Tá de boa Tá suave Caramba Mil de cura adicional Mano Eu Tô mais forte que o Mordecais Mesmo ele tendo sido campado Pelo Mid Pelo Sup Três ou quatro vezes Pelo Django Mais quatro Mais quatro vezes Eu só recebi um gank até agora Tempestade Surja Sou um deus Imortal Mas será que sigo vivo Fora do coração dos guerreiros Bora ilumina Ah Legal Olha isso Tanto lugar pra eu ir Eu caí logo No Mamaco Ai ai Que jogo feio Vai ter Drake Vamos fazer o Drake Ai por favor Eu ressurjo Envolto em relâmpagos Como é que tá o Veiga O Veiga tá forte O Macaco também Só a bot lane dos caras Que não tá forte Mas de resto Tá todo mundo fidado lá O vento se agita E a Vestrom Cresce Caralho O Leão é chato O Leão é chato Eu matei o Drake Opa Muito bom Muito bom Beleza Peguei o Drake Na passiva Tá bom Isso 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 Dá lentidão nele Que o pai Faz o resto Boa Boa Nice Mano O cara tá 1 barra 5 Mesmo sendo campado Beleza Deu bom Deu bom Fazer aqui logo Quero fechar aqui O meu itemzinho Da gota Fiz um morelo aqui É porque Eu Fazer ali Aquele item Meu nome Esqueci Colete espinhoso Não é bom Tempestade Tempestade Suja Opa Opa Veiga Acha Esqueci Ah Caralho Nossa Tá bom Tá bom Muito bom Lá não tem muita cura O único que tem cura É mais o Mordekaiser Porém, até ele fechar o Criaphenus Ele não vai curar muito Sai daí, amigo Sai daí Caralho, boa É mais o Mordekaiser É mais o Mordekaiser É hora de chutar a matriz O sangue ceguei a terra A terra dorme Mas segue viva Ela desperta Tem Drakezinho Já, já Flechou Oh, amigo Caralho Caralho O Mordekaiser O Mordekaiser O Mordekaiser O Mordekaiser Caralho Coitado 1-7 Eu gosto assim Quando é acampado E fica todo fudido no jogo Mas no começo ele foi tiltante O cara não saiu do top É foda Ele tem que sair daí Vamos aproveitar que estamos de battle E puxar as lanes Ih, Leona, ficou de oferenda Caralho Morro Nossa, o aborelhão solta acima, né Pô, eu vou ali pro top Tô moscando aqui Ele fechou agora o cria-fendas Quero tentar fechar um morelo depois Porque eu vou ganhar um apzinho Seria melhor o chamado do carrasco Um pouquinho melhor Mas O apzinho do Do morelo Ele ajuda muito Pra limpar o wave Ele ajuda muito Ele faz diferença lá no Late game Esse ap aí vai me dar muito dano E também Muito ataque speed Vai me ajudar a puxar o wave Com mais facilidade Beleza, depois que eu fechar aqui a manopla Já vai ficar bem mais tranquilo De eu chegar nos caras Caralho Caralho Opa, amigo Caralho Caralho Olha essas presilhas aí Tá sem flash Tá sem flash É só engajar Aí Nice Muito bom Só dá GG GG não Mas levar inibidor dá Eu tenho um TP Então Né Acho que Dá dependendo Dá até pra Dar GG aí Eu vou nascer já já Sua equipe destruiu Eita porra Eita porra Dá pra tentar Caralho O dano da Caitlyn Nossa Tá bom Dá pra levar o Drick aí É a alma nossa Vou fechar isso aqui Que a Caitlyn Tá machucando a Caitlyn Ela me deu um Outta ataque Ele tirou 900 Caralho 900 de dano É muita coisa Beleza Inibidor do bot Ele tá derrubado Do milho Tá exposto Deus é sujo Envolta em relâmpagos Sem errar As criações mortais se vão O macaco O macaco é muito chato O macaco é muito chato Eita aí o pessoal vai de caixa Beleza Beleza Deu bom Esse cara gastaram tudo em mim Beleza Agora GG Acabou já Nice Muito bom GG Então é isso rapaziada O cara me campou Para um caralho Campou Mas não adiantou GG Nossa E é isso rapaziada Aquele abraço Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau